Fé Fé Eu tenho essa mania de olhar adiante Mas eu sei que também posso vacilar Mas nada que me faça dar um passo atrás Eu sei que tudo isso pode vir assim, não sei Não sei de onde, sei de onde Essa mania de ir e seguir adiante Talvez tenha ouvido da minha mãe Ou de algum dos meus ancestrais Mas eu sempre sigo assim Fé menina Fé menina Fé menina Fé menina Fé menina Fé menina Tem fé Eu tenho essa mania de ter fé Eu tenho essa mania de olhar adiante Mas eu sei que também posso vacilar Mas nada que me faça dar um passo atrás Feminina 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 Menina Feminina 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 Feminina